Eu admiro muito a natureza e um dos motivos é porque justamente na natureza a gente tem a diversidade e que ela é tão surpreendente, ela é inesperada, ela não tem linhas retas e aí que está a beleza e a gente aprende muito com isso. E para mim a coisa mais parecida com essa diversidade na natureza na nossa vida social é a democracia. Porque se a gente for pensar o que é o oposto da democracia? O oposto da democracia é uma ditadura, é a imposição de um único olhar, de uma única forma e a não escuta da diferença, a não possibilidade justamente da gente garantir novos caminhos, se surpreender e surpreender muitas vezes pela diversidade. Dar espaço para que todo mundo consiga expor as suas ideias e decidir juntos para onde seguir, mas juntos, unidos. Eu acho que a democracia é o que tem de mais parecido e orgânico com a natureza, que é a que nós, seres humanos, fazemos parte nesse planeta através da natureza. Então, para mim é natural a gente seguir, manter e lutar pela democracia. Uma saudação especial ao segundo ato internacional do movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia. Esse ato que é uma vigília pela democracia no mundo e também no nosso país. Na semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Democracia. É muito importante a gente notar que nesse último período, um período de crise econômica internacional, de crises políticas, em diferentes medidas, muitos governos autoritários acenderam ao poder, chegaram ao poder, projetos autoritários. E isso tem acontecido no Brasil, principalmente com a chegada ao poder do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro representa um projeto muito nocivo aos direitos sociais, aos direitos do conjunto da população brasileira. É uma ameaça local, mas é também uma ameaça global, por conta da sua agenda ambiental, extremamente nociva ao desenvolvimento sustentável e à preservação da nossa rica floresta amazônica, mas também por conta da sua agenda autoritária e por sua conexão com forças autoritárias de outros países que se organizam no sentido de quebrar o pacto democrático, de quebrar o Estado Democrático de Direito, às respectivas constituições que consagram esse Estado Democrático, o que tem sido muito importante para o avanço das políticas sociais que aconteceram no último período em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Por isso que esse ato é tão importante. Receber a solidariedade internacional de lideranças políticas, sociais, de artistas, é algo fundamental para que a gente possa fazer a nossa resistência aqui no Brasil. O movimento direito já é o movimento mais forte, o movimento mais organizado no Brasil, que reúne forças diferentes, visões políticas diferentes, mas que se unem em torno do objetivo de barrar esse projeto conservador e autoritário representado pelo Bolsonaro. Por isso que ele é tão importante. Nós precisamos juntar essas forças, inclusive por um processo de impedimento que já é muito legítimo, para que aconteça nesse próximo período, dados os diversos crimes de responsabilidade que o governo tem cometido. Mas para isso é preciso mais força política, mais força social, e isso tem sido o papel do movimento direito já. Então, uma saudação especial a esse ato internacional, um grande abraço a todas as autoridades, todas as lideranças de fora do Brasil que se somam com a gente nessa grande vigília pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito consagrado na nossa Constituição de 1981. Estamos juntos, seguimos na luta, unidos mais do que nunca. Toda história tem sempre um componente de dor e tragédia. A classe média, quem não odeia? Democracia é mesmo farsa? Comparsa do que é o tolo? Quem foi que criou os golpistas? Os populistas cujos discursos são contraditos por suas ações? Vilões são elegidos, criam-se mitos. Quem vota nos bandidos? Perdidos estão os que idolatram, se matam, revolucionam nada. A piada mal contada ri da gente e ecoa na alvorada cínica do palácio. Vida fácil na propriedade que toma posse e a tosse do pobre. Evade. A maldade cobra honorários. Com o que é de todos fazem orgias, fatias do bolo que os operários não comem. Alienados ainda. Fim da farsa. Existe esquerda popular para os ébrios de poder. Responder o quê? Lava dinheiro. Lava jatinhos com o champanhe. Não se acanhe. Venha para o reino da cocanha e diga povo. Novo? Nada. Direita jacobina. Quem sente o sofrimento social? O mal vem na surdina. É banal e ilude. Você pensa que o voto é seu. Você escolheu o fascista. Agora finge que é tudo o mesmo lixo. Micho é esse futuro. Existirá Estado não corrompido pelo governo? Inverno longo. Mas quando? Os gelados vão ajudar os excluídos. Existidos. Qualidade para todos. Exigimos. A mordomia corrompe. Inrompe a revolta. Partido? O Estado não tem que ter identidade. Nacionalidade. Religião. Time. Língua. A todos oportunidade igual. Qual classe tem potência? Confiança nos artistas da última hora. Vou agora. Na consciência. Nenhum bem. A maldade vai passando. Pois quando o Estado age a favor dos oprimidos, o diabo existe. Triste dia D. O Estado é Deus? Não. Não fogem à luta os filhos seus. Os meus virão. A coisa que não tinha nome agora chama compaixão. Revolução no coração. Escolas com educação. Clássicos para classe. Chegasse o dia. Sem impasse. Em companhia. Democracia é instituição. Olá, sou o Fábio Galonar, aqui de Bauru, interior de São Paulo. Fórum pela Democracia. Tamo junto. O Fábio Galonar, aqui de Bauru, interior de São Paulo. Só quero o que me leve para o bem. O que me leve para o bem. É onde o sonho pode chegar. Vou ser mais de um dia pra lutar. De passos leves para levar o dia, alguma coisa que me dê alegria, que eu possa viver de um jeito melhor. De passos leves para levar o dia, alguma coisa que me dê alegria, que eu possa viver de um jeito melhor. Juntos pela democracia. Juntos pela democracia. Só quero o que me leve para o bem. O que me leve para o bem.